mãe mãe o que é ser mãe ser mãe é proteger a barriga sem se importar com todo o resto é passar meses cuidando da alimentação porque não quer que o filho receba a herança dos seus maus hábitos alimentares ser mãe é tanta coisa que você nem pode imaginar é passar toda a gravidez pensando em um ser que você nunca nem viu ser mãe é mesmo com todas as dores de parto só se preocupar com aquele estranho que para mãe é o estranho mais importante da sua vida ser mãe é olhar e mesmo sabendo que o filho tem seus defeitos entender que pra mãe ele é perfeito ser mãe é fazer o melhor e mesmo assim achar que poderia ter feito mais e quem sabe até melhor quem nunca sentiu que nunca se sentiu assim em relação ao filho um amor tão grande e verdadeiro que você tem certeza que seu coração está batendo fora do peito e de tanto cuidar as as vezes sufoca afinal afinal é o seu coração que está ali indefeso aos teus olhos foram tantas e tantas vezes que você acordou simplesmente e tão somente para olhar e ver embora que a atender em relação ao meu bem mãe é uma somente emocionante uma sonha quase desesperada em proteger a sua cria essa é você mãe mãe da comida no prato mãe da roupa lavada mãe do sorriso largo e do abraço apertado Mãe do não, mãe do talvez e até, até mesmo do quem sabe Mãe do coração cheio de amor Esse coração não conhece limites, limites para ensinar, para cuidar, para amar, para afagar Essa mãe que muitas das vezes é explorada sim, explorada por seus filhos Que sabem que ali estão seguros Ah, mas como é bom ser mimada por nossa mãe, não é? Ah, nem que seja um pouquinho Mãe, sei que não te digo isso diariamente Mas você sabe, né? Você sabe que eu te amo? Se você não sabe, fique sabendo Pois se não me dedico Pois se não dedico os meus dias a você Como tens dedicado a mim Saiba que vou me espelhar em você Para amar e me dedicar Quando for a minha vez De ser mãe Obrigado pelo exemplo, mãe Obrigado Por todas as atitudes boas que teve comigo Porque assim Saberei como lidar Com várias situações quando chegar a minha vez E me perdoe Me perdoe quando eu tive febre E te fiz chorar Me perdoe pelas noites Que sem dormir Te fiz ficar E me perdoe por não te entender muitas vezes Mas hoje Dia das mães Receba o meu carinho Gratidão e amor Receba nesse dia especial Uma fração do amor que você me deu Quando ainda no seu ventre eu estava Com amor de mãe Receba aí O meu muito obrigado Receba aí O meu Mãe E receba também O meu coração Para você continuar cuidando A paz do Senhor Jesus Para você Minha mãe O amor de Cristo em sua vida E que toda a retribuição do amor que tens dedicado a mim Deus te entregue em forma de bênçãos Deus Mãe Me ame hoje Me ame amanhã E me ame sempre Porque eu também te amo Então Feliz Feliz Dia das mães Que a paz de Cristo Esteja E recaia sobre a sua vida De forma infinita Mãe Nós amamos você